Dados divulgados pelo Ministério da Saúde sobre suicídio mostram que os números crescem em todo o país. Já é a quarta causa de morte entre jovens. O TN ouviu um especialista que analisa o caso e mostra os primeiros sinais e o que deve ser feito pela família e amigos. Bandido faz arrastão em ônibus e acaba detido por um policial à paisana. O assalto foi num coletivo que seguia para Guarapari. Mais de 3 mil pessoas receberam atendimento no dia D realizado pelo DETRAN. Caminhada de conscientização para doação de órgãos. Participantes trocaram alimentos pela camisa do evento. Tendências do mercado de casamentos são discutidas no encontro num shopping de Vila Velha. Entre os convidados, o estilista que faz parte do programa do SBT Fábrica de Casamentos. 21 restaurantes participam do festival Manguinhos Gourmet, que entra na 12ª edição. E as dicas da agenda especial de sábado. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde divulgou essa semana dados sobre suicídio no Brasil. Em cinco anos, os números cresceram 12%. É a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no país. É delicado, mas é preciso falar sobre o assunto. Veja na reportagem de Suzy Faria. Suicídio, palavra forte, carregada de tabu e que mesmo sem ser constantemente pronunciada, vem ganhando um triste foco. Dados do Ministério da Saúde revelam que cada vez mais jovens entre 15 e 29 anos estão pondo fim à própria vida. Num período de cinco anos, esse índice cresceu mais de 12%. Desânimo, cobrança, falta de atenção e amor estão entre os fatores que podem resultar no suicídio. A mudança de humor, brusca ou bem devagar. Se a pessoa ria muito, ela é bem-humorada, começa a deixar de ser. Se gostava de futebol, não fala mais de futebol. Se gostava de sair com a família, vai ficando dentro de casa. Se gostava de ver televisão, para de ver televisão. Ela está pedindo socorro, ela está pedindo atenção. O especialista atende a cerca de 10 pessoas por dia no consultório. E mais da metade revela a vontade de cometer o ato ou já tentou pelo menos uma vez, por fim, a própria vida. Mas como saber? Como identificar se a pessoa que convive com você está com um sintoma tão deprimido que pode levar ela a ter a ideia de tirar a própria vida? Bem, fique atento a algumas dicas, principalmente se você já deu uma dessas respostas para a pessoa ao ser interpelada por ela. Como por exemplo, isso é frescura? Você está chateada por uma questão tão pequena assim? Ou, não faça ou não pense isso porque isso seria uma desonra para a nossa família. Já são sintomas importantes. Agora, se a pessoa que você convive também te respondeu assim, tome atenção redobrada, tome mais cuidado. Por exemplo, queria morrer, queria dormir e não acordar. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Essas já são respostas que indicam que algo não vai bem, que essa pessoa está em sofrimento e que precisa de atenção, cuidado e muito amor. Mas como as pessoas entendem esse ato tão desesperado? Deve ser alguns problemas, né? Que a pessoa, às vezes, não tem uma vida espiritual com Deus e leva ele a fazer isso. A pessoa está passando por algum problema, né? A gente não sabe o que ela está pensando, qual o problema que ela está passando. Mas é talvez a falta de conversa. Ela se abrir mais, conversar o problema que ela tem tido, né? E a gente poder abordar mais o tema. Para o psicanalista, pessoas nesta fase dependem tão somente de serem ouvidas e amadas. A gente vai trabalhar aquelas coisas pequenininhas que estão na vida dela, a gente vai ampliar aquilo ali, vai dar muita atenção. Não tendo condições de fazer essa abordagem, procurar um profissional da área. Procurar ajuda. Procurar ajuda religiosa, seja lá o que for, fazer alguma coisa. O que não pode é deixar de lado como se nada estivesse acontecendo. Vamos conversar, vamos ser mais carinhosos. Não vamos ser mais aquelas pessoas que acusam, que cobram por qualquer coisa, não. Vamos amar mais uns aos outros. Vamos dar atenção mesmo, vamos dar abraço, carinho. Olhe nos olhos e fale assim, eu te amo. Você tem solução. Você tem ajuda. Vamos buscar socorro para você. Olha, é importante procurar ajuda. É importante a conversa em família e abrir o jogo. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a porta de entrada é a unidade básica. Depois, os casos são encaminhados para o Centro de Atendimento Psicossocial. Bandido faz arrastão em ônibus e acaba detido por um policial à paisana. O assalto foi num coletivo que seguia para Guarapari. Um passageiro registrou a prisão do criminoso, que estava com uma arma falsa. Depois de roubar o dinheiro do cobrador, começou a pegar os pertences dos passageiros, quando foi rendido pelo policial. O ladrão foi encaminhado para a delegacia de Vila Velha. Bom, e a conscientização para doação de órgãos, hoje teve caminhada em Vila Velha. A oitava edição da Caminhada de Sensibilização para a Doação de Órgãos reuniu apoiadores da causa na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. No local, todos trocaram alimentos pela camisa do evento. Uniformizados, doadores, transplantados e profissionais da saúde caminharam por cerca de três quilômetros com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha. O principal objetivo da caminhada é sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e também incentivar as famílias a falar mais sobre o assunto. O objetivo dessa ação é sensibilizar para que as pessoas, quando elas estão bem de saúde, para que elas falem em suas casas, com seus familiares, que elas tenham o objetivo de doar os seus órgãos. A morte, ela é inevitável, né? Então, quando acontece no ambiente hospitalar, a gente espera que as pessoas tenham o maior conhecimento disso antes, para que não seja uma surpresa a entrevista familiar para a doação. Dia D do Detran reúne mais de 3 mil pessoas na Serra. Foi um dia para adultos tirarem dúvidas, documentos e crianças se divertirem com brincadeiras e até posarem veículos das Forças de Segurança do Estado. O Dia D do Detran reuniu 28 estandes com serviços oferecidos pelo órgão e por outras unidades do Estado como carteira de identidade. Os serviços mais procurados foi o setor de veículos. A enfermeira Adriana aproveitou o dia no parque e foi buscar a orientação para a dúvida que tinha. Sobre a documentação do veículo que ainda não chegou. Eles explicaram certinho. O professor Alessandro, por sua vez, foi buscar a orientação sobre habilitação. Outro estande bem visitado. A minha dúvida maior era uma questão de pontos na pontuação da minha carteira, entendeu? Onde um outro infratou, cometeu o delito, agora eu tirei a minha dúvida, entendeu? Resolvendo a minha situação. Se fosse durante a semana, ia ficar um pouco mais complicado? Sem dúvida. Eu não teria essa capacidade de estar regularizando a minha situação. Eu teria que perder um dia de trabalho ou coisa assim para estar regularizando a minha situação. Nossa expectativa foi de atendimento de 3 mil pessoas. Nós tivemos cerca desse número mesmo. E nós tivemos muito atendimento nas nossas tendas de habilitação em veículos. Muito atendimento também na procura de identidade, né? Então, a nossa expectativa, dentro do que nós esperávamos, foi atendida. O secretário de Defesa Social, André Garcia, também foi ao evento e reforçou o tema da campanha desse ano do órgão contra os acidentes de trânsito, onde a atitude de cada um pode fazer a diferença. Motoristas, pedestres, crianças, mulheres, idosos, enfim. É uma reflexão de todos para que a gente possa contribuir juntos para um trânsito mais seguro. E a Tainá Lopes traz agora um festival que vem lá de Manguinhos. O cheiro toma conta do restaurante inteiro e o sabor, hum, irresistível. A paella caipira é um dos pratos oferecidos na 12ª edição do Manguinhos Gourmet. Este ano, 21 restaurantes participam do festival. São 17 pratos diferentes, frutos do mar, carnes, sobremesas. A intenção é proporcionar ao visitante conhecer a gastronomia de Manguinhos, pagando um preço justo. É um festival de degustações. Então, você vem para o restaurante, você tem a opção de degustar o prato a 20 reais ou 15 reais. E você tem a opção de comer o prato a um preço mais acessível, que também não é o preço do cardápio. É um preço popular. Então, você pode vir degustar. Se você gostar, você pode almoçar. Você pode fazer todo o circuito e comer só as degustações. E depois, com calma, você vem ao balneário e escolheu um restaurante que você gostou e curtiu. O festival vai além dos sabores. Ele aquece a economia em Manguinhos e movimenta a vila em épocas de baixa temporada. Primeiro, que a gente faz uma divulgação turística do nosso balneário, que é tão charmoso, tão bonito, tão bucólico. E segundo, nessa época de baixa temporada, a gente sempre procura algo para trazer um app para os comerciantes. E isso é um dos grandes intuitos do festival. A mineira Vilma foi convidada por uma amiga a participar desta edição. Teve aí uma surpresa com o prato que você escolheu. Sim, sim, porque eu estou acostumada a comer a paella, inclusive na Espanha, dois meses atrás, com frutos do mar. E essa é bem diferente, com carne seca. Eu achei diferente. Mas o Brasil é isso, né? Uma mistura maravilhosa. A comida brasileira é maravilhosa. Vilma trouxe o amigo Eric. É a primeira vez que o holandês vem ao Espírito Santo. Eu gosto demais. Experimentar, encontrar gente, nova cidade. Muito bom. A 12ª edição do Manguinhos Gourmet acontece neste final de semana e nos próximos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Para facilitar o tour gastronômico, a jardineira adaptada leva os turistas a um passeio de sabores. Ela faz o circuito de todos os restaurantes. Ela para em todos. Você pode subir e descer o tempo todo na jardineira, que não paga nada. Ela é totalmente preparada para deficiar pessoas com problemas de locomoção, crianças, idosos. Então você vem e tranquilamente curte o festival todo, sem estar andando de carro, sem se preocupar em dirigir. É só curtir. Que delícia, hein? Olha, tendências do mercado de casamento são discutidas num shopping de Vila Velha. Entre os convidados, o estilista, que faz parte do programa do SBT Fábrica de Casamentos. O vestido de todos os sonhos, o bolo de vários andares, docinhos, flores, tudo isso entrou no bate-papo descontraído com gente que entende do assunto. Estou super feliz de estar aqui de novo, ainda principalmente estar com essa proximidade com o público, né? Que são as pessoas que assistem o programa, gostam dessa pegada de noiva em moda. O estilista faz parte do programa Fábrica de Casamentos, que vai ao ar todas as noites de sábado no SBT. A experiência referente ao programa é uma experiência única, né? Você realizar sonhos de pessoas que não têm a capacidade de realizar um casamento daqueles, que custa de 300, 400 mil reais, é um belo de um casamento, né? Com os melhores profissionais, né? A gente tem a Beca, a gente tem a Elisa, tem o Bertolazzi, a Cris Flores. Então, o Robson, né? Jassa, todo mundo. Então, o Júnior Mendes. Então, somos parceiros que fazem o casamento dos sonhos. O evento Moda Mais Design está na terceira edição. Um shopping de Vila Velha conseguiu atrair as pessoas para o debate do momento. Noivas. Dentre tantas mulheres presentes na plateia, encontramos uma noivinha agitada. A Raiza vai casar só no ano que vem, mas não perdeu a oportunidade de vir até o evento para conseguir ajuda no planejamento do casamento. É sempre bom e importante para as noivas tirarem ideias desses eventos, inspirações, porque realmente toda noiva fica perdida. Ela precisa disso para ter uma orientação boa. É muito importante. Nesta sexta-feira foi o Lucas, o grande destaque da noite, mas o evento se estende até o final do mês. Vários temas serão abordados nesse imenso universo contemporâneo. Mas enquanto você aí não casa, vamos assistir o programa que bomba no SBT. SBT é minha família também, né? TV Tribuna, obrigado pelo convite. E assim, primeiramente, um beijo para as minhas noivas capixavas, né? Que eu tenho muitas aqui, de verdade, né? Elas vão para São Paulo fazer meu vestido e nós temos uma loja aqui que vende meus vestidos também. E estou muito feliz em estar aqui perto de vocês. Eu gostaria de vir todos os anos. Obrigado. Um beijo. O evento acontece no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Amanhã, a partir das seis e meia da noite, tem programação infantil. Domingo, com o predomínio de sol em todo o estado. Previsão de chuva rápida durante amanhã, apenas no litoral norte. Na Grande Vitória, poucas nuvens. Vento com intensidade moderada. Na capital, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E a seguir, as dicas da Agenda Especial de sábado. A gente já volta. Agora as dicas da Agenda Especial de sábado. Acompanhe comigo. O casal Noel e Júlio levam uma vida humilde. Até que eles ficam ricos depois de criar um molho de tomate de sucesso nacional. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d'água para a separação. Lembra de mim, amor? Cada um em busca do melhor advogado para defender seu patrimônio. E eles entram num processo de divórcio. Um casal vive um imenso casarão no campo. Enquanto a jovem esposa passa os dias restaurando o lugar, afetado por um incêndio no passado, o marido mais velho tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma espécie de visitantes, que se impõem à rotina do casal e escondem suas verdadeiras intenções. Bibi Ferreira se apresenta na área de eventos do Shopping Vila Velha. A artista de 95 anos vai lembrar canções de Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Guilherme Arantes faz show no Teatro da UFES em Goiabeiras, Vitória. É a turnê em comemoração dos 40 anos de estrada. Tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz sonhando Daria tudo no meu mundo e nada mais No norte do estado tem festa no Parque de Exposições de São Mateus. Neste sábado, Lucas Lucco promete um repertório para agitar a noite. E a gente fica por aqui, pra você boa noite e um ótimo fim de semana. Estou postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, olha aí É Lucas Lucco Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, nem sabe de nada A minha agenda estava disfarçada Porque, para mim, vai vendo